Boa tarde hoje dia 27 de março de 2020 com as 13 horas e 20 minutos fazendo esse vídeo aí para mostrar a situação que está o Rio Iguaçu abaixo da das cataratas há 40 anos que eu venho pescar nesse local aqui e não tinha visto o rio dessa forma, tão seco, realmente é de assustar Mas nessa direção aqui dá para você passar o rio a pé, coisas que até hoje não tinha acontecido Desse lado, território brasileiro Do outro lado ali, território argentino, mais precisamente Parque Nacional na Argentina Mostrando aí porque realmente é uma coisa diferente que está acontecendo